Mano, papai Tonto beat, meu amigo Tonto beat, nenhum não é muito não Uma hora da manhã, mas tá geral feliz, mano Isso é importante Ai, tá correto Ai, vou pedir pra galera que tá aí no chão Chega pra cá, vamos Pra exigiar o sal, mesmo Passar energia, tá ligado Quem já apresentou Foi isso, tá ligado Então vamos pra exigiar a galera que tá aqui, mano Então assim, então assim Eu gostei do final, né, pessoal Eu gostei dos homicídios pra cair pro Mike Vai ganar balada, que é o quê? Caralho, quem gostou da rodada Dao, si, gang, e o que vocês querem ver? Sonho! Uou, 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 uou Ui, moto de chonイ E finalmente o MC que sabe o Rima com o R faith A todo momento o Rima perde a cabeça Quando faz freestyle Isso é bom de verdade Saiba que nem todo mundo gosta de fofonagem Tá ligado Mantenho a autoestima Aqui finalmente o MC Todos sabem de base Desse jeito mano eu sempre mando no free, tá ligado, todos daqui tão juntos a resistir Realmente meu parceiro na moral, só que eu chego com o ano rap que vai além Realmente todos sabem rima aqui, só que tão na exceção demonstrando que nem todos rimaam bem Então os rima bem mas tentam, mas tranquilo, vocês desde agora não sustentam Sabem porque eu procedei, enquanto vocês julgam o cara tem três dedos apontados pra você Dedo apontado na cara isso é normal, porque nessa sociedade todo mundo aponta Tu entendeu mesmo aqui, isso é diferença, mas só os verdadeiros que não vão fumar da ponta Tipo quebra no frio, eu tô no rio, os caras não conseguiram me atacar, só foi um elogio, muito obrigado Desse jeito eu também agradeço, tá ligado mano, nós sabemos o que é o preço Realmente tem uns que queimam a ponta, e outros que chegam na frente e só desapontam Entende, esse é o conceito camarada, eu faço o freestyle bolado sempre na levada Mas o jogo vai virar no bang bang, só os que fumaram pontam comigo, vem afirmado o meu skate A.S. Então você vem até na visão, e nem todos eles julgarão E só quem fumou daquela palha maldita, no teu dia de luta tu sabe, esses são os verdadeiros Não aqueles que pediram pra salvar e nem botaram lá na tua casa quando vi o desespero Tô de ponta na sessão, sou ponta de lança, tipo rincão em planização Desse jeito eu sigo aqui na referência, tá ligado não touch N1 na vivência Rap é sem caô, é ponta de lança, bateu com o escuro e a ponta quebrou Entende meu paciência que é um fato, não quero mais saber meu mano que teu rap é só desaclata Ah, mas pede tu cunha, calma aí, você que é vacilão e fica triste e quebra a unha Deixa eu falar, que agora você tenta comigo e vai improvisar Só que tu não entendei nada, o amigo quebrou a unha enfiando a palavra reta na tua cara Cara, pega a questão nisso que eu não entendi, a palavra foi na tua cara A rua foi pro dia, mato sul, a carniça tipo urubo A ponta de lança não quebrou, o que é ponta de lança? Dixo E desse jeito eu sigo aqui na referência, a África, você não sabe rima minha, é matemática Rima não é a tática, é diferente meu mano, é de corpo igual alicate Já que falou até de unha quebrada, só que eu chego aqui demonstrando meu mano é improvisado Ah, é tipo um alicate, que é bobo igual abacate Hoje o teu coração não bate, cê entendeu, pegou a visão Ei, só tenta comigo na improvisação E a matemática, só que o Tato fuma muito e foi pra escola outro dia Neguinho, já terminei a porra do ensino médio, só que eu não estudei matemática, estudei filosofia Eu sou matemática e filosofia na educadora Fumo mesmo, mas não tenho a postura E desse jeito eu rimo aqui contra você, quer me julgar porque não mantive o proceder Realmente eu já ouvi um estudar a matemática, não sabe a função citática, eu tenho a função de MC Entende a diferença, esse cara, amigo Ju, chegou no freestyle embolado, eu olho ali Tô aí embolando, eu olho na cidade, cê não sabe a função, você não tem funcionalidade Cê entendeu? Acabou o round, cê tenta comigo e mostra que esses dois são uma fraude Oh! Oh!